Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Organize do Meu Jeito e o vídeo de hoje gente é um vídeo que eu estava pensando muito em gravar há já um bom tempo. O que será que a gente precisa para começar a montar uma cozinha? Bom, quando eu me casei, gente, eu não tinha nada, nada, nada. Eu fui comprando umas coisas aos poucos, eu fui ganhando coisas, tem coisas que eu uso que até hoje são ganhadas, mas eu separei o básico do básico. Vocês podem até me falar, nossa Bruna, mas está faltando muita coisa e realmente está, gente, porque você montar uma cozinha com todos os adereços necessários para suprir a sua vida toda realmente demanda um pouco de tempo. Mas para você que está aí comprando um apartamento ou está alugando um apartamento, você que é estudante, que precisa só do básico realmente, eu acho que esse vídeo vai ser bem interessante. Então bora comigo ver o que eu trouxe para você começar a montar a sua cozinha. Bom, pessoal, eu separei umas coisinhas aqui atrás e não sei como vai ficar o formato desse vídeo, se vocês vão gostar. Vai deixando aí nos comentários o que vocês acham que pode melhorar aqui no canal. A começar pelo meu cabelo, né? Que eu estou gravando de cabelo molhado. Mas vamos lá. A primeira coisa, pessoal, que eu acho, assim, bem interessante de você ter são boas panelas. Eu tenho aqui aquela panelinha menorzinha do meu kit da Tramontina, mas é claro que você não precisa ter um kit da Tramontina legal, com tampa de vidro. Eu só acho necessário um bom kit de panelas para você cuidar da sua alimentação. Eu acho que a alimentação começa na escolha dos alimentos no mercado e logo depois, na preparação, né? Então eu acho que um bom kit de panelas vai te ajudar aí na sua casa. Se você está começando e mora sozinho, eu acho que duas panelas são essenciais. Você não precisa muito mais que isso. Ou até duas panelas e uma frigideira. Pense aí bem, mas escolha direitinho as suas panelas. Já que a gente está falando de panelas, pessoal, se você escolher uma panela antiaderente, eu acho bem legal você ter utensílios de silicone ou de madeira. Esses aqui são os que eu uso aqui no meu dia a dia, então eu acho que é ideal você ter uma espátula e uma colher. Ou até mesmo uma colher e uma concha. seja assim, o que você acha que você mais vai usar para o tipo de alimentação que você tem aí na sua casa. O segundo item, pessoal, são copos. Eu acho legal você ter seis copos. Geralmente os jogos vendem assim, né? Mas mesmo se você comprar avulso, que foi o caso desse copo aqui que eu tenho, eu comprei seis. Caso você receba alguém, caso quebre, essas coisas, gente, a gente realmente tem que ter de sobra. Eu acho que copos são boas, boas ideias para você investir. Legal também, pessoal, uma jarrinha. Você pode deixar um suco pronto na geladeira, você pode deixar chá gelado. Eu acho que uma jarra te auxilia, né? Em tudo que você vai tirar do liquidificador, ou um suco que você quer preparar aqui na hora, de pozinho, seja o suco que você consome. Essa aqui é até pequenininha. Eu tenho a mamãe dela, eu falo que elas são mãe e filhas, mas eu acho que essa pequenininha é ideal para você que mora sozinho. Outro item essencial, pessoal, que eu acho que cozinha nenhuma pode faltar, são pratos. Eu acho também que quatro pratos, não precisa ser seis, vai te auxiliar bem aí na sua casa. Um prato bem grande, tradicional raso, e de sobremesa pequenininho. Que eu acho que para você fazer um lanche, você não precisa usar um prato, né? Que você almoça, claro que pode, gente. Mas eu acho que fica mais confortável você lanchar num pratinho menor do que num prato grande. Então, vale investir em pratos. Bom, pessoal, se a gente falou de pratos, temos que falar dos talheres. Eu acho bem legal, gente, você investir em talheres com o cabo totalmente de inox. Não compre aqueles talheres que o cabinho é de plástico. Eu acho eles muito anti-higiênicos, os cabos acabam ficando feios, às vezes perdem a cor, pode machucar aqui se você usar ele na panela, encostar ele na panela quente. Então, eu acho bem legal seis garfos, seis facas e seis colheres. Vão te servir super bem e eu tenho certeza que vão suprir as suas necessidades caso você receba uma visita, caso perca, caso aconteça algo. Tendo seis, você não vai passar aperto. Uma coisa, pessoal, que eu não dispenso é uma boa faca e um garfo de apoio. Eu acho assim, você consegue comprar esse kit já prontinho e te auxilia muito. Você pode cortar frutas, legumes, carnes e o garfo auxilia muito. Eu sentia muita falta de um garfo grande quando eu não tinha. Então, eu acho que vai te auxiliar bastante na hora dos preparos da refeição. E é claro, pessoal, se você vai ter uma boa faca de corte, você precisa de uma tábua. Eu tenho aqui na minha casa quatro tábuas. Essa aqui é só de carne, eu tenho uma para verduras, tenho uma para servir e tenho uma para pão. Então, eu acho bem legal você separar as tábuas. Claro que está montando uma casa agora, separe pelo menos a de carne e a de frutas. Eu acho bem interessante. Uma outra coisa, pessoal, que eu não dispenso aqui na minha casa, são potinhos pequenos para guardar restinhos de coisa. Ainda mais se você mora sozinho ou é só você e mais uma pessoa. Então, potinhos pequenos são super úteis. Eles estão sempre na minha geladeira e são práticos. Vou te aconselhar, já que você está começando, a escolher materiais. Vou te aconselhar a começar o seu enxoval já comprando as coisas de vidro. Porque depois, pessoal, você acumula aquele monte de vasilhinhas de plástico. Seu armário fica cheio de coisas que você às vezes até nem usa. E já as de vidro são super práticas. Não pegam cheiro, não pegam gosto. A tampinha pode ser de plástico, mas é bem mais fácil você tirar o cheiro de uma tampinha do que a da vasilha toda, né? Então, eu recomendo sim você ter vasilhinhas para restinhos de vidro. E outro item, pessoal, que eu acho também indispensável, são travessinhas para preparação. Você pode usar as menorzinhas para comer fruta, para cereal, para esse tipo de coisa. Elas têm tampa também, já vou mostrar a tampa para vocês. Servem para guardar maiores quantidades, mas não são muito grandes, aquelas vasilhas grandes, sabe? Olha, todas as três têm ótimos tamanhos e eu acho que vale muito a pena investir nesses utensílios, pessoal. Porque você não vai precisar ter aquele monte de refratário. Eu acho que esse joguinho aqui com três serve super bem para uma pessoa sozinha ou um casal. Tanto na preparação, quanto na retirada dos alimentos, das panelas, para guardar na geladeira. Olha só, aquelas três vasilhinhas vêm com as três tampas. Vedam super bem. Você procure aí uma que você ache que vai ter uma durabilidade legal na sua casa e que realmente atenda às suas necessidades. Aqui eu estou trazendo para vocês só as opções de itens. Fica a sua escolha, o material, o padrão, você que escolhe. Pessoal, uma coisa que eu acho assim, todo mundo deveria ter pelo menos uma. É uma assadeira. Uma assadeira pequenininha, porque é claro, você vai ter um fogãozinho na sua casa. E você pode assar coisas. Então, essa assadeira refratária, você pode levar no micro-ondas, no forno, para o freezer. Então, é uma coisa assim, muito útil. Compre uma pequena, não compre aquelas grandes, exageradas. Primeiro, porque a preparação fica muito grande lá no fundo. E uma pequenininha, você pode já guardar o alimento nela mesmo. Sobrou um resto de lasanha, sobrou alguma coisa, coloca num saquinho e leva direto para a geladeira. Eu mostrei para vocês, pessoal, a assadeira de vidro. E agora eu vou mostrar uma assadeira de metal, né? Essa aqui é redondinha, pequenininha. E eu uso ela, pessoal, para aquecer coisas no forno. Às vezes eu asso pães de queijo, eu asso biscoitinhos. Mas você pode fazer isso tudo naquela de vidro também. Eu só acho que a de vidro é melhor para montagens. E essa aqui para assar coisas individuais. Ó, já está bem gastinha, eu uso ela bastante. Um item, pessoal, que demorou para eu comprar na minha casa, eu fui comprar quando eu comecei a trabalhar com os meus bolos, é uma peneira. Peneira, pessoal, invistam em peneiras. Essa aqui é uma peneira de inox e eu uso ela só para secos, realmente. A peneira que eu uso para suco, para outras coisas, é de plástico. Uma peneira te auxilia, gente, em várias preparações. Você quer coar um leite, você quer fazer um bolo, é legal você peneirar a farinha. Então, uma peneira é um item totalmente indispensável. Tanto a peneira, quanto o funil, um bom espremedor de alho. Eu não vou colocar todos esses itens aqui, pessoal, porque realmente, como eu disse, é o básico. Mas vocês montando o básico aí na cozinha de vocês, vão ver as miudezas que vão faltando. E aí, à medida do tempo, de acordo com a sua necessidade, você vai adquirindo. Falando em miudeza, pessoal, um item que eu acho, assim, indispensável aqui na minha casa, Um não, na verdade, dois itens. É um abridor de garrafas. E eu vou pegar o outro item que está aqui em cima, e eu já tinha esquecido dele, que é um abridor de latas. Então, eu acho que o abridor de latas e o de garrafas são indispensáveis. Às vezes, você encontra até dois em um. Eu, porque tenho esse aqui de tubarão, que eu acho uma graça. E esse abridor aqui, gente, é muito forte. Você encontra desse estilo no mercado. Foi meu tio que me deu. E eu amo esse abridor, gente. Não quero ficar sem abridor nunca mais. Continuando nas miudezas, pessoal, um bom ralo. Esse ralinho aqui, gente, eu não dava nada por ele. Mas se você encontrar um ralinho de mão, assim, pode investir, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. Você rala cenoura, você rala legumes, você rala queijos e realmente é um item, assim, indispensável em qualquer cozinha. Pode ficar a seu critério, o modelo, mas um ralador é indispensável. Pessoal, o último item que eu queria mostrar pra vocês é um item totalmente opcional, mas eu te garanto que se você tiver, vai fazer a diferença aí na sua casa. Que é um jogo americano. Eu tenho esse aqui, ó, que é de plástico, super fácil de limpar. É super lavável, pessoal. Só não aconselho usar aquele lado abrasivo, porque ele vai desbotar. Mas um jogo americano, assim, gente, de plástico, vai fazer muita diferença na sua casa. Eu acredito muito nos efeitos da mesa posta. Quando você se senta à mesa pra comer, que seja sozinho ou com a família, te proporciona um momento, assim, mais agradável. Então, você colocar à mesa, seja pra café, pra lanche, pra almoço, você colocar à mesa e se sentar, vai fazer uma grande diferença. Então, invista em qualquer joguinho americano, baratinho, que você vê, que te agradar, só pra você sentir o prazer de se sentar bem à mesa. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Se você tiver gostado, deixa o joinha pro YouTube e entenda. que você tem gostado dos vídeos aqui do canal. Deixe um comentário se você quiser a parte 2 desse vídeo, porque realmente, pra montar uma cozinha, ainda falta muita coisa. Aqui foi só o básico pra você começar a se inspirar aí na sua casa e trazer coisinhas legais pra te ajudar no seu dia a dia. Um grande beijo. Até o próximo vídeo.